Música Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de South Park Temos aqui os Elfes Elfes de Jogais Não quero lutar Vamos buscar aqui Para o restaurante chinês Vamos comer um Clepe E beber uma alfanta de Lolanja Olá, bem-vindos ao Shitty Wax, eu vou pedir um pedaço A única coisa que estamos servindo hoje é o Mungo Bifo O Mungo Bifo é tão bom, eu o gosto Olá Mungo Bifo! Eu gosto de você Mungo Bifo Mungo Bifo Mungo Bifo Mungo Bifo Mungo Bifo Mungo Bifo O que temos para aqui? Ora, vou querer isto, claro Usei-me um monte de eles por isso Usei-me um monte de eles por isso Ok Large Potion Nice Tem-se Pode-se aqui mais um Pronto Temos então uma quest do Mr. Kim Que é derrotar os Que é derrotar os... Os Mongols Mas é antes de derrotar os Mongols Descabe-me aqui A perrada Isto não me ataca? Ei, não tem lutando aqui Ei, não tem lutando aqui Ei, não tem lutando aqui Ah, não se solta aqui Está bem Oi Guita Vai ser cartas Isto aqui é Guita Com licença Vamos então derrotar os Mongols Nice Os Mongloids O Round 1 Fight Vambora lá Ok Abilities Backstab aqui Já é um Marqueiro Já está quase 2 Pode ser aqui o... O Choque Papum O 22 não foi muito bom Ixi Com dinamite não, pá Nice Boa defesa Nice Boa defesa Nice Grande defesa Backstab agora neste Tumba Tumba Hehehe Hehehe Não, pá Ai Tá arder? Eu sei, tá arder chaval? Cura-me Vou criar Vou criar talvez Aqui O meu amigo Butters E agora vou dar um Fight Dance O Jabba tem neste Que é para despachar Pum Já foi Agora esperar que ele me cura a mim Exatamente Cura-me E agora E agora? Não temos abilities Temos que dar uma cacetada, né? Temos que dar uma cacetada, né? Ahhhhh Perdiu o Butters Bem Dá energia para mim Se não Pronto, da energia Tumba E ainda levou um Bleeding Já foi, tretenha absoluta Ai Mas prova superada Ganhamos Foi muito dificil este Fight Dance Ora Nice Conseguimos Aqui não há mais nada? Não Turretámos os 3 Mongloitos Turretámos os 3 Mongloitos E vamos então aqui ao Chinaman, Mr. Keen Não, eu não quero Fight Dance, mano Só que é mesmo tipo Parece bem 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 Eu devia dar uma hora Usar aqui Estes dois assim, olha Não Mais uma energia Parece bem Mesmo Eu sempre vejo estes Estes Dogues Estras, Pesce Estas Estras, Pesce Estras, Pesce Estras Que eu acho que eu faço Talvez Eu vou virar-nos Vamos O que é isto? Vai em seguida Cartas não dá mal Oi E estamos próximos Do segurança Isto vai ser épico Vamos então equipar Aqui a nossa Nossa máscara Equipar Um monte de coisinhas boas Nice Temos uns cabelinhos novos também Equipar isto E se seja o que Deus quiser Fight danço Ah pois é E agora Fight danço Começa já assim Repara bem Back step Tumba Levas já um bleed Martelo do Thor Pão Ah só com todos Muito mal E vai ele Um Vamos dar mais uma energia Ali Sir Você está me fazendo tarde para o meu club do Elk E agora vamos dar mais um backstab neste caramelo Já está a 50 Não posso estar a build-ins, claro Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui Isto deu nada Isto é o que eu não esperava Não posso Isto é a propriedade privada, senhor Ah, não pode ser Então, Power Potion para mim Vamos mover esta luta, senhor Ei, o que você está fazendo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você está olhando, p***? Oh, você quer algo disso? Temos um upgrade disponível. Ou seja, podemos usar um upgrade. O que é que isto dá? Unperfect attack lowers target defenses. Ok. 1626. 1 point de perfect attack bleeding. 1 point de bleeding. Não, 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 não. Está-se bem. Ou não? Se calhar aqui para este, não? E agora, modify. O que é que este faz? Pode ser. Nice. Então, este está Bleach. E este está Damage. Está-se bem. Nice. Vamos alterar isto. Para a nossa Thief Hood. Screwdriver, ok. Nice. Está tudo correto. Deixe-me só ver uma coisa. Se eu estiver assim com a máscara... Não, em de frente, em de frente. Ok. Não, está fixe. Mas com a máscara. Não aqui mais nada, não. Ok. Posso te ajudar? É o Token. Toma. O que é isto? Oh. Deixe-me de falar de novo? Espere-me um segundo. Isto é assim? Fecha-as a porta? Bora! Para a tua mensagem, traveler. Eu vou fazer haste. Para Kupa Keep. Vamos para Kupa Keep. Posso me levar para a casa de Erik? Nice. Temos mais um amigo. E recrutámos o Token. Vamos ver. Cá está. Nice. Acho que já terminámos a missão. Que o Karta nos mandou. Vou desbloquear aqui mais um. Ou não? Ok. Successful Back Steps. Ok. Está bem. Nice. Perks. Não. Está bem. Vamos tentar aqui para terminar... F*** você. F*** você. Isto para vocês quiserem assim? Faitanço para terminar o episódio aqui de hoje. Eu vou matar um cara mais de você. Bem, o novo kid tem. O Back Steps já tem no teu... Healer. Tom. 85 já foi só com um golpe chaval. Só com um golpe. Tu. Ok. Vara lá. Pum. Ando lá. Caramba. Não tenho mentir. Pum. Eu nem vou usar nada. Vou mesmo só com um bastãozito. Paaa. 42. E Defense Down. E Grossed Up. E o Butter vai te dar. Do que é realmente isso? Tô! T****. E foi! Tô! F*** fácil! Vamos ganhar. Eu espero que leleza. Leleza em um boiço. Está fora da força perdida. Claro que tem palmas. Mas eles dizem que não há caminho de fora. Não. Se calhar vamos ver o Cartman, não? Vamos deixar aqui tipo o mapa Está tudo Quests O que é isto? O Mr. Slave's Package Onde estava o Mr. Slave's Package? Quests Cartman Solve tweaks Team Dilemma And recruit him into Cartman's group Esta quest não está superada ainda Muito bem Temos de ir à casa do Kenny Deixa eu só ver aqui no mapa Onde é que se quer porra da casa do Kenny Nem diz ainda Zoom Não quer zoom Nice Onde é que será a casa do Kenny? Essa é uma barraca qualquer Algúrs Esse algúrs para aqui A barraca da casa do Kenny Ok pessoal Mas vamos ficar por aqui neste episódio Para não estarmos A perder mais tempo Deixe o vosso like favorito Não se esqueçam também De subscrever o canal aqui no YouTube Partidem em Twitter Nas vossas redes sociais Com os vossos amigos Procurem também No Facebook e no Twitter Basta procurar C.C.C.Kobi E deixem também O vosso belo feedback E sugestões Aqui no YouTube Daqui é tudo C.C.Kobi O Brennaut Até para a semana Fui E aí E aí E aí E aí a E aí E aí Obrigado.